Essa aqui é só pra quem já levou uma gaia Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamado pelo nome E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Nem que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo É de um gravações É de um divulgações O de todos os tempos O moral disse por Bahia A maior saudade de todos os tempos É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto com o escurinho Faço você gamar Lê na safadeza Olha o que rolou Tu me chamar de malvadinho Peraí, pô Peraí, pede com carinho E toca que eu gosto Peraí, pede com carinho Ele me faz lousar, baby Me faz lousar, baby Me faz lousar, baby Me faz lousar, baby É o melhor swing do Brasil Pega o quadro e vem do tritinho Pega o gato, bigode Então que nem assim Tu me faz lousar, baby Tu me faz lousar, baby Ai, que delícia Na hora da foda ela fica louca e vem me falando assim Vai mal, gatinho, vai mal, gatinho Joga essa rabá pra mim Joga! Vai mal, gatinho, vai mal, gatinho É que eu não sei falar de amor Falo só pra te enganar O LED do Mago Ei da safadeza Olha o que rolando me chamar De safadinho Peraí, pô É o LED do Mago Do Mago Do LED Peraí, pede com carinho Me faz lousar, baby Me faz lousar, baby Me pega o quadro e vem do tritinho Pente arrumar, bigode É o melhor Na hora da foto ela fica louca e vem falando assim Vai mal, vai sim, vai mal, vai sim Não joga essa raba pra mim Vai mal, vai sim, vai mal, vai sim Não joga essa raba, vai aqui Vai mal, vai sim, vai mal, vai É nome do nosso prefeito, o Pelo Pereira Fernando Pereira Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel A chuva, a mão e as palavras se apagam Na minha mente tira feito um carrossel Tentando encontrar a saída E tirar você da minha vida Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentativas em vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça E essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência e escute até o fim Vai ficar caro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto ou balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz Que é isso, mulher? Pelo amor de Deus! Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Seu plano era bom Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Do Jani 3S, Neto Iluminação Mostra na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolada Olha que mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento É de que a bebida que essa raba tem Agora vem de quatro É bola desse raba É bola desse raba Ai, ai, carai É bola desse raba É bola desse raba É bola desse raba É bola desse raba Com o jim pra relaxar, com a capricha mesetada, caprichada rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra teu talento rebolada, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolada, neném Ela vem de quatro, de quatro A bola desse raba, ela vem de quatro Ai, ai, carai, ela vem de quatro Se dá, com cada bola desse raba Rebola o rabo pro papai William, gravações, amigo Dãozinho Pereira Léo de Mandeirópolis Eita, que swing é esse, hein? Olha o som do que É pra dançar, pra fazer Na dancinha, é postado no Tik Tok Vai, 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 vai Olha o swing do que, cão, vai Abraça Ricardo e Robinho do Mil System Tamo junto De vez em quando você liga, me procura, me esconda Faz tanto tempo que a gente se pegava no canto Agora eu sou cavalo doido, sem nada a perder Duvido que um dia eu mate pra você Então já era, então já era Tá cheio de vaqueira, sentada na minha cela 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 E galopou, galopou, galopou E galopou, galopou, galopou E galopou, galopou, galopou E galopou, 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 galopou Meu parceiro Silvio Pena Lucas Chica Bora e Lucas Rede Azul Vai De vez em quando você liga, me procura, me esconde Faz tanto tempo que a gente se pegava no canto Agora eu sou cavalo doido sem nada a perder Depido que um dia volte pra você Então já era, então já era Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Vai Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Tá cheio de vaqueira sentada na minha cela Oh, 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 oh E galopou, 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 galopou Fluminos Cedês O moral de Cibor Bahia Que galopou, 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 galopou Que galopou, 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 galopou Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Me arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sorte e meio de Guglielson Quem ama dá valor Tá ruim demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Tô sentindo que não é pra mim Se pra você eu sou insignificante Vai doer vai, vai doer vai, vai doer vai Vai doer vai, vai doer vai Mas termina comigo antes Vai doer vai, vai doer vai, vai doer vai, vai doer vai Termina comigo antes E o que tá acontecendo amor Eu não tô te reconhecendo é De repente tu mudou Parece que se esqueceu que eu só quero o seu bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo um tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que perdi Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro outro fã no meu lugar O lugar que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar É, você é meu filho de Chico de Cabana E do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo um tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que perdi Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar que tem outro ocupando o meu lugar Luta aqui em Paris, na difícil não consigo acreditar E que a gente vai terminar Que custe cabana, falando de amor Luta aqui em Paris 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 Luta aqui em Paris